Você vai aprender a fazer agora o jantar rápido e delicioso usando uma abobrinha e um tomate. Corte a sua abobrinha em pedaços de mais ou menos dois dedos. Tire as sementes com a ajuda de uma colher e guarde na geladeira para você poder usar numa próxima receita. Com essa polpa você pode fazer uma omelete, refogar junto com a carne moída, até na frigideira com manteiga ou com azeite e alho douradinho, fica uma delícia. Agora nós vamos cortar um tomate médio em rodelas. Ai gente, olha o sofrimento da pessoa para cortar um tomate com a faca cega, gente. Que tristeza, pelo amor de Deus. Se alguém souber um jeito de amolar a faca em casa, faz favor, gente. Conta para mim porque, ó, o tomate amassa e a faca não corta, gente. Enfim, depois de conseguir cortar o tomate, você passa azeite em todos os pedaços da sua abobrinha. E não esquece que, ó, lá no final tem a receitinha por escrito para você tirar um print e ter com você sempre que você precisar. Tempere com sal e o temperinho que você mais gostar. O recheio também você usa o que você tiver em casa na sua geladeira. Aqui em casa, por exemplo, quando acaba sobrando do almoço, eu vou colocando em potinhos na geladeira e tenho sempre uma misturinha dessas na geladeira já prontinha para conseguir fazer minhas receitinhas super rápidas, além de não desperdiçar nada. Aqui eu estou usando o restinho de carne moída que sobrou do almoço, com costela desfiada e peixe grelhado. Eu vou transferir essa abobrinha para uma assadeira ou para um tabuleiro qualquer que você tiver em casa. Coloca o tomate por cima. E, ó, eu estou usando um pedacinho de papel manteiga aqui no fundo da minha travessa. Gente, mas é só para evitar a fadiga, tá? Para sujar menos a vasilha. Se você não tiver, você não precisa usar. Mas uma vasilha menos suja é uma dona de casa mais feliz, certo? Então, se não tiver, não precisa. Tempere o seu tomatinho com sal. E a gente vai levar isso daqui no forno a 180 graus por uns 20 minutinhos ou até que essa abobrinha fique 100% macia e o tomate 100% assadinho. Pronto, gente. Jantar feito, sem trabalho, fácil, saudável e delicioso de verdade. Você vai ficar surpreso de como é muito gostosa essa abobrinha assada. Você vai fazer até na fritadeira elétrica se você tiver aí na sua casa. Fica pronto ainda mais rápido que no forno. Gostou dessa dica? Então, vem aqui contar para a gente se é ou não é a melhor abobrinha que você já comeu na vida. E, ah, não esquece. A gente sonha, mas é Deus que realiza. Um beijo. Até a próxima. Tchau.